Olá pessoal, tudo bem gente? Eu espero muito que sim, tá bom? Já agradecendo a Deus por mais esse vídeo, por mais esse trabalho e a você que está aqui para ver esse trabalho. Então gente, hoje eu estou chegando aqui, uma novidade que meu esposo está querendo fazer aqui na área para tampar o sol, porque aqui na época do verão é sol que vem de lá e na época da chuva é chuva que vem de lá. Então a gente está querendo proteger a mesa e também ficar mais à vontade um pouco aqui, do calor não vai livrar a gente, mas assim, nós estamos querendo poder estar aqui quando está chovendo, porque fica tão fresquinho, mas a chuva vem de lá e molha tudo, entendeu? Aí você tem que estar secando tudo, isso é normal, mas nós só temos essa área, então nós queríamos ter um pouco mais de conforto, já que nós só temos ela e meu esposo resolveu fechar ali. Então pessoal, meu esposo queria fechar, né? E no início eu até achei assim, eu não queria, eu falei não quero, vou pedir opiniões, vamos ver como que vai ficar. Porque a área, gente, é para ser aberto, né? E não para ser fechado. Mas aí a gente fica assim com dó da mesa, sol, chuva e nós também queremos ficar aqui na época da chuva e do sol, não tem como gente, porque o sol passa da metade dessa mesa aqui daqui uns dias. Aí meu esposo resolveu fechar e queria fechar com madeira. Aí nós fomos na casa de uns amigos e tivemos uma ideia de fechar com forro e eu gostei bastante da ideia, porque já que não tinha outra solução, tinha que fechar mesmo, né? Meu esposo já está começando a pregar, gente, já está dando para eu entender como que vai ficar? Vai ficar, ó, vai ficar aquela fresta bem grande, aqui embaixo uma menor, vai entrar uma ventilaçãozinha, né? Vou mostrar de outro ângulo para vocês. Aí ele está pregando o prego lá, né? Pega embaixo. E o forro vai sendo encaixado igual, como se fosse mesmo para forrar uma casa, né, gente? Eu já vi que o negócio vai ficar bom aqui, hein, gente? Parece que vai. Entrando aí Tchau! Se inscreva no canal 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 Ficou bem branquinho E é só estar sempre cuidando Eu gostei bastante As frestas vai deixar um pouco de vento Entrar um pouquinho do raio de sol E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quis mostrar Porque eu achei bacana a ideia Antes ia colocar madeira E o forro ficou muito bom Um abração a todos Se inscreva no canal Deixe um like Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí 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 E aí